Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu estou porque hoje é aquele dia, tô esperado, o dia mais aleatório da sua semana. O SBS, perguntas feitas por vocês, respondidas porque não tem gabarito nenhum. Quer mandar outra perguntinha? É fácil, é simples, links aí na descrição. Manda pra comunidade do canal aqui no YouTube e manda pro meu Instagram. Que, aliás, se quiser conversar comigo, por lá é o caminho mais fácil, tá? Tem post fixo pro SBS pra você deixar a sua pergunta e bora lá tirar essas dúvidas duvidosas. Começando com a pergunta aqui do João Vitor Piovesan. Por que o smoker compra charutos? Não seria mais econômico ele fumar o dedo? Fantástica, que pergunta genial. Pra lá é difícil, né? Eu pensei só o smoker fumando o próprio dedo, mas talvez o charuto dele tenha alguma coisa diferente. Vai saber se tem uma palha um pouco alterada ali dentro daquele charuto dele. Mesmo assim, a fumaça do smoker, será que ela inodora? Eu sei que ela sufoca. Já vimos o smoker que não faz um uso dessa habilidade tão forte como o Caesar, né? Porque o Caesar se transforma em gás e o gás do Caesar é altamente inflamável e venenoso. Do smoker, quando vimos ele utilizando a sua fruta, vimos pessoas ali tendo aquela insuficiência respiratória, tendo tosse e tudo mais, mas não é um poder que ele utiliza tanto. Talvez ele pudesse simplesmente sufocar as pessoas. Convenhamos que se formos pra linha de soltar as amarras do poder, coisa que o Oda nunca vai fazer, o smoker podia virar fumaça e entrar dentro de alguém, né? E acionar a sua tangibilidade, matando e explodindo uma pessoa por dentro. Mas óbvio que o Oda nunca vai usar desse artifício. E se resume basicamente ao smoker fazer o quê? Os poderes do smoker acabam meio que resumidos a ele dar densidade pra sua fumaça pra conseguir prender. Eu acho interessante, mas talvez o poder do smoker podia ser utilizado de outra forma. Infelizmente é um personagem que foi bastante nerfado. Nem falo por conta de todo o seu poder, mas eu acho que foi realmente o uso do smoker pra explicações em momentos oportunos da série. Então é isso. Por que o smoker, que pergunta magnífica, né? Por que não fuma o próprio dedo? Porque eu acho que não tem sabor. Ele não vai degustar nada fumando o próprio dedo. Vamos lá, o Antônio Pedro mandou uma pergunta. Na verdade é que ele mandou um baita de um blog, eu não vou ler tudo. Mas basicamente ele pergunta qual a raça do Kaido. Ele não acredita que o Kaido seja de uma raça que seja interligada com dragões e ele só possui alguma fruta que lhe dá esta forma. Ele lembra muito um demônio ou um olho, ou seja, ele pode ter ligações com o Oars. Quem sabe ser um híbrido entre humano com os gigantes malignos vindo de algum experimento. E ele cita alguma coisa sobre os chifres e tudo mais. Vamos lá, qual a raça do Kaido? O Kaido pode ser um híbrido de gigante maligno? Ele pode ser um experimento? Pode. São duas linhas interessantes. Ele ser um híbrido com os gigantes malignos faz bastante sentido. Tem toda essa coisa de Punk Hazard, aquele experimento, aquela porta que tem lá com aqueles chifres que parecem muito o Onigashima. Vimos que o Kaido levantou o Onigashima. Quem garante que o Onigashima não estava ali no meio de Punk Hazard? Já levantaram essa teoria e o Kaido quando fugiu de lá trouxe a ilha junto com ele. Então é muito curioso essa coisa do Kaido. Ao mesmo ponto que o Oda já disse que existem peculiaridades que são, entre aspas, comuns no Muro de One Piece para a raça dos humanos. Se pegarmos a tribo dos Long Legs ou os Long Arms, braço longa, perna longa, eles são considerados humanos. Se pegarmos o Barba Branca, que parece um prédio, ele é humano. Então o Oda já especificou que existem essas peculiaridades. Temos o Magellan lá no Magalhães, para os mais íntimos. Ele usa chifres, aquilo é um adorno. Perfeito? Se tirarmos o chifre do Kaido, que pode ser simplesmente uma coisa, um adorno que o Oda colocou para o seu design, ele continua sendo humano. Mas, sim, faz bastante sentido que talvez ele seja um híbrido de experimentos com os gigantes malignos. Por conta dessa ligação com o Punk Hazard. Eu ainda acho que o Kaido tem alguma coisa ligada diretamente ao Punk Hazard. Não à toa temos a fruta do Mumu no Suu que lá, tá? Então faz bastante sentido, é uma teoria interessante, legal, mas não dá para dar um passo muito grande, porque realmente pensamos que o Oda gosta de colocar essas coisas estranhas. Temos o Raizou, que é uma cabeça andante. Olha o tamanho da cabeça do Raizou, olha o design daquele personagem. Ele é de uma raça diferente, tá bom? Mas, sim, é interessante, eu gosto dessa linha. O Barossos Cruzados perguntou se veremos um crossover do Chronosfera com o canal MangaQ. Pô, seria uma honra fazer um vídeo com o Guto, sem dúvidas, né? A galera tem um carinho por ele. Eu gosto do trabalho dele também, admiro ele desde a época que ele era do Bunka. E com o canal dele, acho que tudo que ele toca ele faz sucesso, eu acho magnífico, como ele tem um dom para fazer vídeos, né? Todos os vídeos, todos os canais que ele está, a galera está sempre acompanhando. Gosto, admiro, seria uma honra para mim. Só que eu sempre barro uma grande dificuldade. Eu sou ignorado. Ninguém me responde. Eu sempre mando mensagem para outros criadores de conteúdo fora do nosso círculo, assim. E a galera não olha, não responde, não sei, até entenda. Muita mensagem, às vezes a galera confunde como sendo de um fã. Mandei mensagem para ele, convidando para a live do capítulo 1000. Resta saber se ele vai visualizar e responder. Seria uma honra ter, sim, ele participando dessa live para o capítulo 1000, tá bom? Então, se você é fã do Guto, avisa lá. Fala, Guto, olha a tua caixa de mensagem. Mandei lá no Twitter, lá. Quem sabe ele não responde e não role, né? Manoel Gonçalves perguntou aqui se o Caribou pode ter algo escondido dentro dele que pode mudar o rumo desta guerra. Por exemplo, o conteúdo original do Tamatebaco do Reino dos Tritões. Foi o ministro, né? O ministro disse que tirou o conteúdo do Tamatebaco. Como o Caribou teria conseguido? Eu sei que o Rode Jones pegou uma parte, criou os esteroides, os anabolizantes. Mas foi o ministro lá do reino que retirou. Será que ele poderia ter um conteúdo? Além do mais, por que o conteúdo do Tamatebaco seria importante para a guerra? Para tornar o Monosuke mais velho? Temos a grande questão de um Monosuke se tornando alguém mais velho com a mentalidade de uma criança de 8 anos. Mas eu não descarto. Temos a lenda, obviamente, do Urashima Taro, muito interligada com o Tamatebaco, a Ilha dos Tritões e o Monosuke ainda sendo uma criança. O Monosuke precisa mostrar a forma do seu dragão adulto. Ele vai mostrar. Isso eu aposto que vai. Eu só abarro nessa parte mesmo da sua idade mental. Mas é o One Piece, né galera? O Oda pode simplesmente deixar ele como adulto. Seria bem engraçado, né? Porque ele vive pulando para abraçar a Nami, a Robin. E quando elas verem ele como adulto, a cena vai ser de veras engraçada. O Tamatebaco pode ser usado. O Bonnie pode ser utilizado também. Mas eu não sei se o Karibou tem isso dentro dele. Talvez ele possa ter armas. Ele possa ter se infiltrado com diversas armas escondidas para ajudar, sim, o exército dos samurais nesse ponto. Só que o Karibou também tem a informação de Poseidon, tá? Você lembram desse ponto? Que lá na Ilha dos Tritões ele descobriu que a Shira Roche era Poseidon. O que o Kaido e a Big Mountain estão querendo? Armas ancestrais. Então é uma informação que eu tenho quase que certeza que ele vai acabar vendendo aí para os dois Yonkos. Ele vai acabar dando essa mudada de lado temporariamente. Acho que o que tem dentro dele é a informação mais perigosa, sem dúvidas, é de Poseidon. Devin Weston veio com uma pergunta aqui daquelas, né? Todos os inimigos que o Zorão derrotou, o Sandy também derrotaria? Que pergunta pra lá de difícil. Mas a resposta é bem simples. Sim, ele derrotaria com exceção de mulheres. Com o Monet. Com o Monet o Sandy tomaria um pau porque ele não bate em mulheres. A não ser que ela fosse um Okama. Mas sim, o Sandy se daria muito bem. Teria grandes dificuldades contra alguns deles, como o Das Bones. Mas ele conseguiria, sim, lutar de igual para igual e se superar. O Zoro e o Sandy são equivalentes, galera. Sempre vão ser equivalentes. Só que o Zoro sempre vai ter o destaque por ser, obviamente, o lutador da equipe. O Zoro sempre vai caminhar mais próximo do Luffy. Na demonstração de poder. Mas isso não impede que o Sandy também acompanhe eles juntos. Fabrício SG perguntou. Por que temos personagens superestimados como o Enel e outros fortes sendo inferiorizados como o Akainu? Pessoas que falam que o Barba Branca só não solou o Akainu porque não quis. O Garp matava o Akainu com suas mãos. Vamos lá. Vamos falar especificamente do Akainu? Fica um pouquinho mais fácil. Por que a galera superestima o Enel? Porque a fruta dele é um absurdo. Da fruta do Enel. E o Akainu é um pouco diferente porque ele pegou personagens de alto calibre próximo dele. Enquanto o Enel pegou o Luffy. Usando o seu airhead para desviar dos golpes de forma aleatória. Eu acho que a galera que subestima, que inferioriza o Akainu está completamente errada na sua concepção. O Barba Branca no seu auge poderia derrotar o Akainu? Talvez. Porque o Akainu também está no seu auge. Perfeito? A pessoa mais forte não vai ser mais forte simplesmente porque ela tem aquela alcunha. Sempre vai existir superação. Se não fosse por isso, o Luffy nem sairia da sua ilha. Dentro de um barril. Mas o Akainu é muito forte. O Barba Branca no seu auge contra o Akainu seria um baita dungutão. Ainda apostaria sim no Barba Branca. Porque é o Barba Branca. Mas naquele ponto, o Akainu era superior. O próprio Edward fala que ele não era mais o homem mais forte do mundo naquele ponto. Agora, um ponto. Garp mataria o Akainu naquele ponto? Na minha opinião, sim. Não falo por quesito de força. Surpresa, o Akainu não esperaria um ataque do Garp. E o Garp estava completamente cego de fúria. Não estou falando de um duelo de 10 dias com o Maokiji. O Akainu seria pego de surpresa. Ele nunca esperaria um ataque vindo do Garp. Então ele poderia morrer naquele ponto. Mas eu acho que é um grande erro sim subestimar o Akainu. Tá? Todos os feitos que temos, quando a galera realmente tenta comparar, são pré-timeskip. Tem que se perguntar agora como que o Akainu está no pós-timeskip com os hakiis que o Oda desenvolveu. Tá bom? Bora lá. Mihan perguntou o seguinte. Sabemos que o Kaido pode fazer ilhas flutuar. Que absurdo esse poder do Kaido. É muito absurdo esse poder. Vamos lá. Levando em conta que o Nigashima era originalmente uma outra ilha fora do país do Oda, por que Kaido decidiu colocar ela especificamente em Oda e tornar o país dos samurais seu território? Será que o Kaido tem algum passado antes dos Rocks? Quem sabe ele nasceu na própria Oda? Pode ter. Sabemos muito pouco do passado do Kaido. Tudo que sabemos dele com os Rocks é que ele era uma espécie de aprendiz. Ele era jovem, não tinha o poder forte. Mas as ligações com o Kaido e o Rocks com o Ano faz bastante sentido quando pegamos a velha Higurashi. A velha que fez a cabeça do Orochi para ele dar o golpe no Sukiaki e tomar o poder do Ano enquanto o Oda estava fora. Então Higurashi pode voltar a aparecer. Por que eu estou falando da Higurashi? Porque ela que fez essa ponte certamente de Orochi com o Kaido. Quando ela se transforma, que ela vai se apresentar por Orochi, ela se transforma curiosamente no Shiki, o Leão Dourado. E não foi por acaso. A fruta dela é a fruta do Bon Clay. E a fruta do Bon Clay para funcionar você deve tocar a pessoa que você quer se transformar. Então Higurashi pode ter sido uma membra atuante dos Piratas Rocks. Então talvez essa seja a grande conexão. Viu uma brecha, tinha aquela história da família dela, da família Kurozumi. Viu essa brecha aparecendo. Sabia que os Piratas, ex-Piratas Rocks, estavam conquistando territórios, formando suas tripulações. E ela foi e ofereceu esse grande acordo com o Kaido. Mas claro que temos Ryuma matando um dragão. O Oda ele canonizou Monsters, a história do Ryuma. Mas não sabemos até que ponto ele canonizou. Foi realmente um dragão ocidental que o Ryuma matou no mundo de One Piece ou foi um dragão oriental? Se ele é um antigo usuário da fruta do Kaido ou um parente antigo? Se ele for um dragão? Sacaram mais ou menos como funciona? Tem ligações sim, faz bastante sentido. Carlos perguntou quem eu acho que será a lenda espreita que o Oda comentou que vai aparecer em Wanda. Eu confesso pra vocês que a lenda espreita que o Oda disse, pra quem não sabe, o Oda deu uma entrevista, isto em 2019, se não me falha a memória, onde ele disse que existia uma lenda à espreita no mundo de One Piece que seria o pior inimigo do Luffy e apareceria em Wanda. Então mudou, assim, no decorrer do ano, conforme foi aparecendo mais da história, foi mudando a minha concepção. Como era pra ser um inimigo, a gente só podia chutar que talvez fosse alguém ligado ao Kaido, alguém ligado à própria Big Mom, alguém do país de One. Aí veio os Rocks, começou a vir com os Piratas Rocks, o seu capitão, mas foi dito que ele morreu. E eu comecei a achar que a lenda à espreita seria a volta dos Rocks, Big Mom e Kaido. Seria essa grande lenda, mas o Oda, ele disse a lenda e não as lendas, né? Ele não disse, talvez, se tivesse dito no plural, eu até consideraria que seriam esses dois. A volta dos Piratas Rocks não pode ser colocado como uma única lenda. Temos lendas nessa volta dos Piratas Rocks. Eu tô começando a achar que no capítulo 1000, vamos ter alguma revelação bombástica. Eu sempre apostei em Dragon, Sabo... Quem sabe a lenda à espreita não apareça? Quem sabe não seja o próprio Rocks de Zback e o seu retorno prenunciado. Eu realmente não acho que esse personagem vai ficar somente em silhuetas, flashbacks. Eu acho que o Oda vai mostrar um pouquinho dele, sim, pode ser o pirata que o Shanks foi falar. Então, se eu tiver que apostar hoje, agora, até pro capítulo 1000, eu colocaria, sim, alguma coisa do Zback. Tá? Mas e você? Quem você acha que é a lenda à espreita? Que vai ser o pior inimigo do Luffy e que vai aparecer em One? É somente a volta da aliança dos Rocks, do Kaido e da Big Mom? Ou seria a volta do seu capitão? Onde até o Garp disse que o grande problema não era os dois jocos, o grande problema era o seu capitão. Acho que sim. Anotem aí essa aposta e me cobrem aí no capítulo 1000. One Piece Bro perguntou o seguinte. Se Girarroix, Poseidon, cujo poder é controlar e comunicar com os Reis dos Mares e Pluton, um navio de guerra com um grande poder. Uranus não poderia ser uma tripulação? Ou até mesmo uma pessoa? Poderosa o suficiente para navegar a bordo de Pluton no mar cheio de Reis dos Mares controlados por Poseidon? Então juntando os três, teremos a tripulação mais poderosa a bordo do navio mais poderoso, navegando no mar onde ninguém mais pode navegar por conta dos Reis dos Mares. Fantástico! Gostei da sua linha de raciocínio. Bem legal. Faz bastante sentido, né? Porque seria a união de tudo onde as três armas estariam conectadas e assim formando o que realmente buscamos para a composição da destruição da Red Line ou o Blue nascendo. Interessantíssimo! Gostei da sua linha de raciocínio. Mas uma tripulação específica, Uranus está ligado a alguma coisa no céu. Sabemos que Pluton é o deus do submundo. Temos Poseidon que é o rei dos mares. E Uranus está diretamente ligado realmente a alguma coisa dos céus. Uma tripulação, se realmente fosse essa especificação, não teríamos plantas com os carpinteiros que poderiam construir uma arma para rivalizar com o Pluton original. Não teríamos Crocodile buscando. Talvez essa informação seria especificada realmente que Pluton para funcionar precisa da arma Uranus. Mas não dá para descartar a sua grandíssima ideia de vir acontecer de Uranus realmente ser talvez uma pessoa. Temos um barco, temos uma sereia. Por que não um humano com o poder de Uranus? Navegando em Pluton junto com Poseidon, as três armas reunidas. Eu gostei bastante dessa linha de raciocínio, tá? Eu acho que talvez Uranus tenha um outro poder especial, mas que poderia acabar indo nesta direção que você colocou nessa belíssima pergunta aqui, que fica no ar para os teoristas. Aí guardem essa informação para lá de legal aí. Felipe Macedo disse o seguinte, Agora que sabemos que os dragões podem levantar ilhas com suas nuvens de fogo, isso não reforçaria a ideia do ovo que estava no barco do Roger ser um dragão? E o motivo que eles disseram que chegaram cedo demais seria o fato do ovo não ter chocado e que ele teria uma função muito essencial. Olha, eu vou ser sincero para vocês, eu não estou falando isso por conta do Kaido. O Kaido ser uma raça, o Kaido ter uma Akuma no Mi. Eu estou falando pela frase de Yamato. Yamato disse que dragões, é um poder dos dragões, usou no plural, como se existisse mais de um dragão, tá? Então faz bastante sentido, por incrível que pareça, após essa fala de Yamato, que aquele ovo, que diabo daquele ovo no barco do Roger, pode ser sim um dragão, por que não? Está com o diário do Odém, perfeito? O Odém certamente olhou para aquele ovo e falou, vamos fazer um omelete, o Roger, opa, não toca. Não toca nos meus ovos. Você pensou coisa errada, né? Não toca no ovo. Então o Odém perguntou que diabos era aquele ovo gigante no navio. Deve ter uma informação talvez no diário ali de Yamato. Mas a frase de Yamato é bem interessante, sobre dragões. Tá bom, galera? Então começa a fazer talvez um pouquinho de sentido que realmente possa ser um dragão dentro daquele ovo. Uranos, talvez? Temos a batalha com o Chico e o Leão Dourado, tempestades acontecendo. E o ovo estava no navio naquela época lá. Vai saber. Perfeito? Então sim, guardem aí na mente essa informação. Essa frase de Yamato é importantíssima. E saiu no oficial, que é dragões mesmo no plural. Até estava meio, pô, deixa eu ver se não foi a tradução errada. Mas o que que o Odda coloca essas coisas? O Odda gosta de confundir a gente, né? Bicho, é fome. O Kemerson perguntou se existe alguma informação sobre o Almirante Nelson. Como aquele cidadão conseguiu um posto de Almirante sendo tão fraco? Nelson. Almirante Nelson. Que nome fantástico, né? O nome pra lá de brasileiro, né? O Nelson. O Almirante Nelson, ele é um filler, tá bom? Assim como o arco dos dragões milenários. Todo mundo olha aqueles dragão Luffy conversando. O dragão fala, é voz de todas as coisas aparecendo. Não, aquilo é filler. E o Almirante Nelson também. E aquele poneglyph que Chopper e Zoro acham em Arabasta. Também é filler. Então tem diversos pontos do começo do anime. O Ampício começou despretensioso. Mas gera esses problemas, né? Inserir em um Almirante, inserir em um poneglyph. O Luffy usando um poder que seria a voz de todas as coisas no futuro. São grandes problemas aí que os fillers causam no início de One Piece. Acho que a equipe de animação foi aprendendo e tomou um pouquinho mais de cuidado com o que acaba inserindo. Porque isso atrapalha. Convenhamos ou não, atrapalha. Quem nunca se perguntou, ó. O que que tá escrito naquele poneglyph de Arabasta lá? Não falaram nada pra Robin, né? Então o Almirante Nelson. O Almirante Nelson é somente um filler. Ricardo Gregório perguntou qual era a antiga alcunha de Gold Roger antes dele se tornar rei dos piratas. Que pergunta interessante, né? Nunca nos aprofundamos. Eu queria muito que voltasse a história pro passado do Roger. Eu queria muito ver ele jovem com o rei navegando. Espero que o Oda mostre isso. Mesmo após o fim de One Piece, eu queria muito, muito saber mais desse personagem tão icônico do mundo de One Piece. Qual alcunha? Ele era um chamado de chapéu de palha? Será? Roger do chapéu de palha? Olha que legal, pensou? Mas temos pouquíssimas passagens e fragmentos de nomes diferentes sendo atribuídos ao Roger na série principal. São dois que me vêm à memória agora. Primeiro, obviamente, Gold, que era o seu nome. A Marinha havia colocado o seu cartaz e tudo mais, tirando o D, ofuscando esse nome D, que sempre traz problemas pro governo mundial. E o nome de Gold Roger, que era só Gol, virou Gold. Então, sua primeira alcunha foi Gold. Mas também temos uma outra passagem pra lá de curiosa do Garp, se referindo a ele como Demônio. Tá? Temos alcunha muito interessante de Douglas Bullitt como o filho do Demônio. E o Bullitt era da tripulação do Roger. Ele veio da tripulação do Roger. O filho do Demônio. Esse era da tripulação do Roger. Então, a alcunha do Roger pode realmente ser o Demônio dos Mares. Olha que fantástico. Seria moleiro, né? Eu acho que seria mais ou menos nessa linha aí. O Demônio dos Mares. E também temos essa parte do Gold, que era utilizado antigamente pra ofuscar o nome D. Tá bom? Então é isso. Bastante pergunta respondida. Se a sua não apareceu, poxa, não desista. Manda aí que uma hora ela aparece. Me chama no Insta lá pra gente trocar uma ideia. Galera, muito obrigado por ter assistido. Se você curtiu, deixa um like pra eu saber. Compartilha com seus amigos esse vídeo. Até a próxima. Fui.